X-Shot! Chegarão os multi-atiradores da X-Shot! Perfeitos para qualquer missão! A incrível precisão do Stealth deixará seus amigos sem ação! Você está impressionados com as cápsulas caindo do Thundershot! Mas cuidado com o lançador giratório de dardos do Sidewinder! E quando acabarem os dardos é só ativar o lançador de água para o dobro de diversão! A precisão do Stealth, o poderoso Sidewinder e o implacável Thundershot! Com o arsenal X-Shot, não existe missão que você não possa completar! X-Shot é da DTC! X-Shot é da DTC!